Simbala e é quando vejo Só beijando o mar Simbala e é toda vez que vai pousar Simbala e é quando vejo Só beijando o mar Simbala e é toda vez que vai pousar Natureza, deusa, por viver A beleza, por a do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Rescadora entre o mar e o bando Pensamentos tão livres quanto o céu Imagina um barco de papel Embora pra não mais voltar Como minha manja Simbala e é quando vejo Só beijando o mar Simbala e é toda vez que vai pousar Simbala e é quando vejo Só beijando o mar